Música 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 Até agora não travou não, até agora, até agora Música Música Vamos tentar gravar, vamos tentar gravar E eu estou sem vídeos Consegui subir aqui, descobri o macete Você pula pelo lado só É Vamos ver, vamos ver Opa, um Rookus Pega, pega Demolidão Ok É Rookus Só não pega não Rookus, eu vi que você salve aqui em cima Não dá Dá sim Hum hum Eu quero Rookus Rookus Morreu Sobe Ninguém no ponto não? Sério? Calma Tem que recuperar minha vida Desculpa, me desculpe aí Tinha o Reino por aí Morreu? Morreu Morreu A Rookus Vai morrer? A Rookus morrendo de novo A Rookus morrendo de novo Morreu E a Eeve em cima Esse Rookus não tá nem durando não Tá não, morreu duas vezes, eu matei duas vezes Eeve, 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 Eeve atrás, Eeve atrás Atrás? Ah não, tá aqui ó Agora tá aí Eu tô pra morrer Ih, eu tô pra morrer Calma Confio Ah, eu vou precisar acertar Não é que eu ainda não morri? Mas eu matei ele de novo Eu matei 3Z já, velho Cai no ponto, cai no ponto, cai no ponto Boa Aí ó O meu papel já tá bom, o meu escudo tá razoável O meu escudo acabou no segundo Tá rouco, tá? Quem? Eu vou voltar, eu vou voltar, coçando Cadê? Cadê ele? Então, vi ele não, velho Fudeu Eu matei ele Muito obrigado pra facilitar a toa Se eu tô a toa Por que se eu tô a toa? Uai Eu falei que tinha um rouco Ele matou ele na frente, velho Roucou atrás, uai Aí eu vi ele e falei É agora Eita, velho Olha o rei bomba, velho Ele tem um ataque? Tem Tem, vocês não viram a chamada de chama Eu tô com uma ult Ixi Ó Cadê? Vem Porém Já me olhei F quote up Gutrime Oh Lucas Ruccoz atrás Ruccoz atrás Ruccoz atrás Retira Eita Hum Morri Já me olhei Morreu o Ruccoz Voi Ai, ai, eu vou morrer, ai meu deus, eu vou morrer Eu também Morrer ainda não, morrer ainda não, eu tô com um tiquinho de vida Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Então, eu tô com a última Os caras estão pelando, eles têm que usar a última pra matar Ah, eu vou morrer agora, agora que eu morro, agora eu morro É quinhaca, velho Obrigado, Thiago, eu morri do mesmo jeito Ah, morre aí, ó Dá licença O Uclu morreu Essa é a Ive aqui, velho Eu tô com pouca vida, martela, martela Morreu Então, eu tô com 56 de lives Dá pra alguém me salvar Caralho, velho Leva, 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 leva Ai, mata, mata, Ive, atrás, Ive, do lado O que que tá faltando? Ive do lado, aí, ó Aí, ó Era a Ive que tava ganhando, claro Eu matei uns três só nos pedaços aqui Eu matei alguém, com nada a ver, velho Cinco solos, um full Que? Uhul 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 B, E, A Acho que ele matou cinco, cinco sósinho Cinco eliminações sós Cinco eliminações sós Sério? Sério? Uhul É, acho que é Cinco eliminações sós Sós e sós Sósinho Só a mente 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 Aqui Entendeu? Nossa, pera aí Pelo que eu tinha pensado Somente vem de só Tipo, o Diz tá sozinho Exatamente Tem um drogas atrás Vai lutar Vai Thiago Thiago morreu Tá morreu Boa drogas Boa drogas Vai morrer agora também Morreu Olha Apelou em Ah, vou morrer, ah, morri Vou tentar suar o cara Ah, rouco, um golpei, morreu Para de comer no meu vídeo, por favor Tá bom Pela vida, com medo antes das gravações do vídeo, mantém as mãos e pés dentro do brinquedo a todo momento Toma a Ivy aí Ih, acho que ele vai morrer de novo É o losso, né? Ué, como é que está eu estou de novo É isso não é a pergunta, ah, eu vou morrer, aaaa Vai me caçar aqui, vem cá, vem cá O capelão tem que lutar para me matar Então, cadê ele? Ué, ficou sem engraçado, acho que ele está matando bastante Então, eu estou com a ult Não queria ter que usar agora Mas, cabe, né? Vamos lá Obrigado Ó, como você rebomba, morreu Vai morrer agora Morreu Eu morri para uma piranha Eita, o cara apelando Eita, o cara apelando Tem que começar a jogar sério agora Mano, 68 de vida Nossa, você não pode me ver não Leve esse carro aí Valeu, maldão Pega aí, que é uma bomba Vou dá para comprar a pequena Outro Tá para comprar aqui Mais moral Não sei, mas estou de ult Quer com os caras dele aí, olha Aqui, esse cara está aqui. Aqui, esse cara está aqui. Morreu. Ah, estou pegando fogo, Bianca. Estou pegando fogo, bicho. Está pegando fogo, bicho. É o nosso, né? Não. É o nosso. Meu Deus, eu morri. Mano, foi não? O cara passou da minha frente, bicho. Estou com 125 de life. Vou esconder um pouco aqui, né? Então. Então. Chegou aqui em favor. Estou com a outra 81. Mata, 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 mata. Aí, ó. Morreu, morreu. Pronto, pronto. Cabo, cabo, cabo. Cabo, cabo, cabo. Oi. É isso aí. 4-0. Até que enfim a gente está fazendo uma série de vitórias. Porque esses últimos dias é minha, nossa senhora. É. Estava complicado, eu estava dando reche. Estava complicado esses dias. Tá bom. Estava complicado. Ó. Olha o pelão. Olha lá o Thiago morrendo. Só escuta esse som, vocês já sabem. O tanque morreu. Ó. Não foi o maior dano, não? Quanto que eu fiz? Nossa. Que lixo que eu fiz. Ah, foi rápido. Pra 4 a 0, tá bom. Ó, galerinha, se você gostou, dá like, compartilha, se inscreva, tudo bem? 2-0. Senão 2-0 vai aparecer e explodir na sua porta. Exatamente. Se você for tanque escutar Behold Dragon's Fury, 5 segundos depois já está morto. Muito obrigado. Fica com esse pensamento. Amendo. Não. Espera aí. Tô ruim com isso. Parece que alguém, parece que alguém tem a Inara. Aí sim. Ah, ela também tem a Inara, somente que... Né. 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 É meio ruim. Ó, galera. É isso aí, você ia falar alguma coisa, Thiago? A não ser? Você falou? É tipo, a não ser que o cara seja muito ruim de mim, né? Ó, a não ser que você deixe o Fernandes de ser ultado. Aí você não vai. É. Mas como é, na verdade. É difícil. O canal do último tá assistindo. Eu acho também... Oi? Eu acho que se você usar o ulti do Mako, o ulti do Mako, o ulti do Mako, se você acertar a âncula dele bem na hora, você consegue viver. Hum. Peguei a pensar nisso aí. Tá bom. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.